Olá, meu nome é Rodrigo Gorsano de Oliveira, sou fisioterapeuta autopata pela Escola Chapatia de Madri. Esse ano eu completo 12 anos como supervisor da prática supervisionada aqui em Campinas. Para mim o momento mais emocionante da prática foi quando eu comecei, eu fiquei três anos como aluno atendendo, depois 12 anos como supervisor, sobre a minha orientação, cinco, seis alunos simultaneamente. A partir do momento que eu comecei a contar quantas pessoas ao longo desses anos que nós atendemos, foi uma coisa, uma ficha que caiu e foi uma coisa bem interessante, foi uma noção mesmo de saber que nós ajudamos dezenas e milhares de pessoas. O aluno entra, principalmente aquele aluno que não atende muito com autopatia e está vindo na prática para começar a atender, eu incentivo bastante. Sou aquela pessoa, vai, vai, vai fazer e eu fico olhando de longe, mas eu deixo a pessoa trilhar o caminho até com uma forma de incentivo e para ela ir pegando a maneira de atender. O seu ritmo, né? É muito comum os alunos agradecerem no final do ciclo da prática, ficarem grátis mesmo por essa diferença de quando eles entraram e para quando eles estão saindo, deixar muito feliz, né? Participar e vai saber que a pessoa vai lembrar de você por muito tempo, né? Porque comigo foi assim, eu lembro, meu primeiro supervisor foi o Romo e o Romo, profissionalmente, para mim, é a pessoa mais importante e eu só tô aqui por conta dele porque me incentivou, eu fui estudando por conta disso. Cada pessoa vai sair de um ponto, a própria pessoa entender isso, trabalhar para melhorar é importante e eu, como supervisor também, eu tenho que entender isso. Cada um tem o seu momento e o seu ritmo de crescer. né? Alegria, felicidade, superação e dever cumprido. Perceber como eu entrei como supervisor e como eu estou hoje. né?